Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Buregio, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, você já ouviu falar da economia prateada? Pois é, nem eu. Eu estava totalmente desinformada acerca disto. E o que é a economia prateada? A economia prateada é aquele nicho de mercado em que as grandes empresas, as grandes indústrias, as grandes empresas de viagens, de negócios, eles estão vinculados a esse novo personagem, esse novo cidadão que está adentrando ao mercado para fazer a economia girar. A economia prateada nada mais é do que vinculada às pessoas acima de 50 anos, principalmente naquela faixa etária de 55, 60 anos, eles começam a partir dessa faixa etária. Então existe todo um aparato aí jurídico, todo um aparato aí comportamental, econômico, eu quero dizer, esse aparato econômico nessa questão de trazer, oferecer produtos e serviços para essa camada prateada, a economia prateada, porque os próprios, eu fui investigar mesmo, os próprios históricos, o próprio IBGE, o IBGE não, o IBOP fez uma pesquisa recentemente e mostrou que, olha, na pandemia deu um empurrão muito grande para esse novo, esse povo aparecer mesmo, né, aparecer mesmo e buscar outras formas de consumo. Mostrou também que cada vez mais esse público, né, esse público de 50, 55 anos, entra na economia, na economia prateada, eles começam a fazer parte deste grupo. E uma situação que trouxe é que, de acordo com o próprio IBGE, o IBGE traz a informação, indica que em 2043, assegura essa informação, em 2043, um quarto da população deve ter mais de 60 anos. É aquela história que a gente fala, o Brasil está envelhecendo e realmente, e cada vez mais, as famílias estão diminuindo a quantidade de filhos, ou tem família solo, famílias que as pessoas não querem ter filhos, as pessoas, às vezes, adotam animais, para não, optam em adotar animal e não terem filhos, as pessoas estão casando e não querem nem adotar animal e nem querem ter filhos também, existe essa situação. Então, cada vez mais e o cidadão está envelhecendo. Então, em 2043, o IBGE diz que a população, um quarto da população deve ter mais de 60 anos. Hoje, o Brasil tem 13% da população na faixa dos 60 anos. Eu estou fazendo esse vídeo porque, aqui pelo próprio YouTube, eu olho a questão das pessoas que mais veem meus vídeos. E você sabia que, desde jovens de 24 anos de idade até 75 anos, essas pessoas assistem meus vídeos, e as pessoas com 60, 65, 70 anos, eles também assistem bastante os meus vídeos. Então, você está aí, fazendo parte da economia prateada. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para... E para você, jovem, você é comerciante, você é empresário, você é empreendedor, você já bateu o olho nesse nicho de mercado. Vou fazer negócio para a terceira idade. Estava vendo também, tem aquela situação que já fiquei de uma certa idade, agora eu quero é viajar. E eu vi uma senhora, ela tem até um canal aqui no YouTube, e ela falava assim, não, não necessariamente eu vou viajar, eu não quero viajar. Eu digo, pronto, essa daí culminou comigo, bateu comigo. Eu não gosto, posso viajar para uma praia aqui perto, posso viajar para um litoral, uma coisa. Agora, quem foi que disse que, obrigatoriamente, que eu chegar em uma certa idade, eu obrigatoriamente vou ter que largar tudo, me aposentar e viajar. Não, não necessariamente. Só que muitos gostam, muitos curtem, eu amo também passear, tá? Mas não necessariamente eu sair daqui e vou para Londres. Não tenho esse desejo. Vou sair daqui e vou... Não, não tenho. Eu tenho dois locais fora do país, eu tenho dois locais que eu pretendo visitar, mas dentro da normalidade, tá? E se acontecer, mas se não, fazer turismo local mesmo, turismo aqui no país mesmo, conhecer vários locais aqui que eu tenho desejo, tá? Então fica aí. De fato, a economia vai crescer bastante. Isso representa mais movimento para a economia prateada, mais demandas e oportunidades. Então tá aí, você empresário, você consumidor, você cidadão está sabendo, olha, já estão de olho na minha carteira, já estão de olho nas minhas finanças, já estão de olho no que eu posso proporcionar, tá? Então, proporcionar, vai ali naquela idade, você vai viajar, você vai curtir, você vai namorar, você vai fazer o que você quer da sua vida, você vai escolher os seus caminhos, tá? Tem outro vídeo que eu falo sobre a questão também da... o divórcio na idade madura. Tem a questão do divórcio na terceira idade. Isso tem crescido bastante aqui no direito das famílias. A gente tem observado que tem crescido bastante. As pessoas também estão tomando, mesmo na terceira idade, as pessoas estão tomando a decisão de se divorciarem. As pessoas estão buscando também outras coisas, porque às vezes ficava... não existia mais amor, não existia mais o companheirismo, não existia mais o respeito e tal. Eu estava ali, irmão, eu estou levando. Ah, já estou nessa idade, já estou... Não estou nessa idade, tá? Você pode estar refazendo a sua vida com a idade que você quiser. Você é senhora, senhor, senhora da sua existência, das suas escolhas, da sua vida, tá? Não é um incentivo. Estou só dizendo assim, o que não vale é você ser feliz em instância nenhuma. Você não pode ser feliz com 20 anos, você não pode ser infeliz com 30 anos, não pode ser infeliz com 40. Não pode, não. Não deve, tá? Poder até pode, tá? Você não deve. E se alguém lança infelicidade, eu digo assim, migalhas, pedras, paralelepípedos de infelicidades no seu caminho, trate de enxotar com muita pressa. Você não está aqui pra sofrer. Você está aqui pra sobreviver. Você está aqui pra, ó, sobreviver. Acima sobreviver. Acima do viver. Sobreviver. Você está aqui pra isso, tá? Lembre que você tem uma vida. Lembre que a vida é brilhante, a vida é maravilhosa. E você está aqui pra perseguir esse justo direito seu, tá? Esse justo direito. E agora tá aí a economia prateada. Fiquei feliz. Eu digo, eu já me encaixo nessa situação da economia prateada. Eu digo, eu já me encaixo nisso aí. Daqui um pouco eu tô, né? Já estou na faixa. Diz que é de 55 até, né? 50, 55, 60. Então, mas eu tô nesse patamar. E em plena atividade, em plena... Então, fica essa informação pra você também. Vá viver, vá curtir, vá... E não se apegue a uma data, um ano de nascimento que tem lá no seu... Na sua RG, no seu registro, né? Na sua certidão. Na sua carteira de identificação. A carteira de identificação diz isso. Mas eu sinto, né? A jovialidade. Eu sinto o desejo de viver. Eu sinto o desejo de apreciar a natureza. Eu sinto o desejo de amar. Eu sinto o desejo de beijar. Eu sinto vontade. Isso é o mais gostoso da vida. Então, fica aí a nossa orientação de hoje. Fique bem atento com a economia prateada. E viva a sua vida em qualquer instância. Você de 20, que me curte, que está aí no meu canal. Curta a vida, aproveite. 30, ô! Maravilha. 40, meu filho tá chegando lá. Tá certo? Maravilha. 50, ô! A gente já viveu bastante. 60, tá aqui, tá? 60, ô maravilha. Você vai lembrando de todo o histórico lá atrás. 70, hum! Né? Você nem... Tem 70, não. Se tenta, né? Se tenta. Não se tenta tanto mais, porque já está calejado acerca da vida. Fica só figurando lá o se tenta. Nada. Tentei lá nos 20. Nos 20 e nos 30. Agora eu já não tô tentando mais. Agora eu já estou no outro viés, porque a própria escola da vida me ensinou muita coisa. 80, né? E vamos embora. Né? Vivendo a vida. 90, 100, 100, 100, 102 anos, 106 anos. E a gente vai vivendo. O que não vale. Em nenhuma esfera da sua idade. Você ser feliz. A regra é ser feliz. Tá? A regra é ser feliz. Então tá aí. A economia prateada. Para os empresários. Tá aí. Para as pessoas saberem que estão inseridas nesse contexto. E buscar. Buscar também as suas oportunidades. Fique conosco. Curta, compartilhe. E já se inscreva no canal. Tchau.